Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, o filme passando o patriota, o filme de Mel Gibson. É um filme muito famoso, muito bom. Mel Gibson é um filme de guerra épico. É um filme de ficção histórica estadunidense lançado no ano de 2000. É um filme que tem um orçamento de 110 milhões, ele recadou 215 milhões. É um filme que tem o Mel Gibson muito conhecido. É um filme muito bom. Esse filme teve indicação ao Oscar de 2001, na categoria de melhor som, melhor tria sonora, original, melhor fotografia e o MTV Mall Awards, indicado em categoria de melhor interpretação masculina por Mel Gibson. Esse filme teve uma crítica no site de Rotomatórios e no site de crítica? 61% que teve o filme. 61% de crítica. Para atuar em O Patriota, Mel Gibson recebeu um caixê de 25 milhões de dólares, se tornando o primeiro ator da história a receber essa quantia por um único filme. E recebeu a quantia de 5 milhões para fazer O Patriota. Sinopse do filme O Patriota. Benjamin Marche foi um herói violento de conflito. Desde o término da guerra, ele renuncia à luta vivendo em paz com sua família. Quando os ingleses levam a guerra da independência americana por dentro de sua casa, Benjamin não vê outra saída, a não ser pegar as armas novamente. Desse que vem acompanhado pelo seu filho idealista e líder, lidera uma bravão rebelião em uma batalha contra Impracavo, equipado ao exército britânico. O Patriota é o filme passando no cinemaço. Se inscreva no canal para ter notícias. vídeos, trepefã, feito filme sério. Esse filme é muito bom, foi um sucesso. Fomos Patriota. Tchau!